Galera, o assunto escolhido para hoje é um fortalecimento para os seus músculos da região peitoral, ombro e tríceps. São alguns exercícios que você pode estar fazendo na sua casa ou até mesmo na sua academia. Exercícios bem simples que não requer de nenhum aparelho e nenhum auxílio. Confere aí! O primeiro exercício que eu vou demonstrar para vocês é o popular e muito conhecido apoio. Então, com os braços abertos, eu vou manter o meu corpo buscando um alinhamento, de uma maneira mais retilínea, sem deixar o quadril para frente nem muito alto. Então, é importante também entender que a cabeça faz parte dessa linha que eu tenho que manter. Então, mantendo todo o meu corpo o mais retilíneo possível, eu vou fazer, baixar com os cotovelos para fora e subir. Eu vou fazer um pouco devagar, porque eu quero um fortalecimento, então eu não vou fazer com muita pressa. Não tenha pressa. Vamos fazer de 10 a 20 repetições. Interessante ir progredindo aos poucos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, de 10 a 20 repetições. O segundo exercício é uma variação de apoio, mas que acaba pegando um pouquinho mais de ombro. Então, ao invés de deixar as minhas mãos dispostas, alinhadas com o meu ombro, eu vou deixar elas próximas do meu corpo e vou procurar passar com o cotovelo na lateral do meu corpo, aqui do meu tronco, passando as minhas costelas. Então, se ficou como? Ao invés de abrir com os cotovelos para fora, eu vou abrir com os cotovelos para dentro. Então, 1, observando os mesmos detalhes do alinhamento do corpo. 1, 2, 3, 4, 5, de 10 a 20 repetições. Você vai perceber uma boa pegada no tríceps também, quando estiver executando esse exercício. A terceira variação de exercício ainda consiste no exercício do apoio. Eu vou estar usando aqui as cordas do ringue, mas você pode estar usando o sofá dessa casa, a sua cama e, posteriormente, a guarda do sofá, o encosto do sofá, para aumentando de nível. Você pode começar de maneira progressiva. Com o degrau um pouco mais baixo, fazendo os apoios. Depois, você pode subir um pouco, aumentando um pouquinho o grau de dificuldade. E, por último, chegar a um nível bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo os mesmos padrões de alinhamento dos exercícios anteriores, fazendo em série de 2 a 3 repetições em cada modelo, cada exercício. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem desses exercícios e que venham praticar eles nessa casa. Lembrando que não adianta só você assistir o vídeo. Tem que praticar. Espero que vocês gostem. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho